Música Hoje invadiu aqui o Instagram, o Instagram, sei lá o que, da Dourada Sabe por que? Ó, ó, ela está dirigindo Vamos pro samba Uhul E hoje é ensaio técnico Parado de desfilar a Donde Na Parque União Curicica Então, aguarde, será que a Globo vai filmar? Filma ela, Globo, por favor Por favor, filma ela Olha Se quiser ver Aguarde Vai arrasar Olá, Dourados e Dourados Hoje tem ensaio Saiu da Parque União Curicica Onde eu venho de estar com o carro 3 Vai arrasar Agora O que é 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 "'n' Minha Coração' Refrirar a Dourada É que é que é um, eu venho de estar com o amor Eu tenho que ir 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 Eu tenho cobertura Música 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 Música